Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctuary. E hoje a gente vai reagir um recado para a Mark, Nova Troop. Omni-Man Invencível do Nova Troop. Cara, um recado para a Mark? E assim, a Thumb tá tipo o Omni-Man, no caso, né? Meio que chorando, então tipo, vai ser um triste. Será que vai ser triste? Pelo jeito vai ser triste, né? Eu não consigo ver o Omni-Man falando algo triste para o Invencível, mas vamos ver isso aqui, né? Lembrando que o canal do Nova tá na descrição, tá? Então vão lá apoiar eles e por favor apoia a gente também aqui, se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho e também deixando o comentário. Tudo isso é muito importante. Estamos em busca de pegar 100k, então ajuda a nós, tá? E é isso, tu play. Play. Cara, tô ansioso, mano. Nossa, e essa voz chorada... Que sair daqui com sangue nas mãos E eu busquei trazer evolução Do mesmo jeito fiz uma família Construí uma vida inteira, mas Eu já sabia que chegarei O dia Que eu teria que desmanchar E a máscara que eu uso Caíria Caraca Depois de espancar ele até quase a morte Eu nunca me esqueci Você tem que colaborar De aqui eu não consigo te matar E Por mais que eu negue o valor O que eu senti foi amor Mas se bater Doeu mais em mim Que em você Eu te disse, pensa, marca e pensa E no final quem não pensou foi eu Eu não consigo continuar Já que eu não esqueci Que a gente viveu o dia Simplesmente ignorar Mas estaria a mente Então eu pensou Enquanto o seu sangue saía Quando disse aquilo Nossa, só de lembrar Eu arrepiei Da frase Mas eu nunca me esqueci De todos os momentos Que guardo aqui dentro Mas eu Nunca me esqueci Eu ainda não vi Caraca 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 Caraca, eu não sabia Nem eu Mas eu Eu Preciso ver, mano De todos os momentos Que guardo aqui dentro Mas eu Nunca me esqueci Você tem que colaborar Eu não consigo Te matar Ai, muito lindo Caraca, nova Então agora faz sentido A música ser mais triste, né Porque pelo menos O que eu conhecia do Omni-Man Era que ele era poucas ideias Ele matava todo mundo E não tinha nada disso De, sei lá Uma redenção talvez E pelo jeito Tem nova temporada Então E pelo jeito, né Pela nova temporada Ele tá bem mudado ali, né Tá barbudo Parece que ele tá mais Arrependido Do que ele fez Quer mudar Então acho que faz sentido Mesmo essa música E cara Que voz incrível, mano Deixa eu ver A ficha certinho Temos aqui Edição Pelo Caritato Tambineio Pelo Zerado Mix Master Instrumental Pelo Fire E voz e letra Pelo Rafão Muito lindo Instrumental inspirado Em Jemmy Duffy Solas Não conheço Por isso que eu nem reconheci Eu também não Ficou muito linda A música A nova troupe Sempre manda demais A voz ficou bem Emocionante mesmo E é isso Cara, parabéns Na moral, nova troupe É um dos melhores canais Atualmente, tá ligado Tô gostando muito Das músicas deles É cada uma Vibe diferente Mas que você escuta E você quer escutar de novo E escutar de novo Lembrando que o canal dele Está na descrição Se você não conhecia Vai lá apoiar eles, tá E por favor se inscreva aqui Estamos em busca de pegar 100 mil Então ajuda a nós, tá É isso E bye E tchau